E o programa América Legal se encontra aqui hoje no grupo Casa Nova, que está trazendo para vocês para festejar com o número 1, o grupo Jeito Moleque, que está vindo do Brasil, trazendo todo esse som para todos os brasileiros festejarem e começar com muita alegria 2012. E eu tenho aqui do meu lado essa galera aqui, o Alemão, o Felipe, o Bruno, o Rafa e o Carlinhos. Está todo mundo aqui reunido, trazendo a alegria brasileira, o calor brasileiro para esse frio que está aqui nos Estados Unidos. Alemão, boa noite, tudo bem? Legal, é um prazer. Tudo bem? É a nossa terceira vez aqui na América. A gente está muito feliz. Agora é uma data especial, o ano novo. E é isso, trazer um pouco de calor mesmo. A gente está acostumado, não está muito acostumado com o frio daqui. Mas a gente vai esquentar o pessoal, pode ter certeza. A expectativa é super. Legal, porque sabendo que os igrejas já estão quase esgotados, ou já esgotados. Tudo lotado. Que bom, a gente fica muito feliz. Foi uma carreira relativamente nova e a gente já percorrendo alguns lugares do mundo. É bem interessante. É isso aí. Felipe, o que você tem para falar? O pessoal vindo lá de São Paulo, trazendo o som de vocês. Você sabe que aqui brasileiro é muito carente da nossa música, da nossa turma. Então, assim, vocês são super festejados, super esperados. Obrigado por vocês estarem aqui. Qual que é a expectativa para a noite? A expectativa nossa também é muito grande, porque é a primeira vez que a gente está fazendo um Réveillon no exterior, ainda mais em Nova York. Em Newark também. Em Newark é um lugar que, poxa, é pontual no mundo. Acho que é uma experiência para a gente, como o Alemão disse, a gente está vindo passar um inverno aqui. E quando no Brasil está muito calor, então é tudo diferente, mas a expectativa é a melhor possível. Os ingressos esgotados já também dão uma alegria muito grande para a gente. Com certeza. Bruno, como é que está para você aqui? Terceira vez aqui nos Estados Unidos, já fizeram uma turnê. Vocês vão fazer depois desse ano novo? Agora tem uma turnê preparada? Não, a gente fica alguns dias só curtindo, né? Dias de folga. É delícia. Aproveitar o comecinho do ano e passear um pouco. A gente volta a fazer show no Brasil dia 6 de janeiro. Mas feliz de estar aqui nesse intercâmbio, dividindo a experiência. A gente está com uma energia muito boa, que foi um ano maravilhoso para a gente em 2011. Então a gente vai dividir essas emoções com os brasileiros daqui, né? A gente espera que a gente consiga deixar uma mensagem positiva, uma mensagem boa para o ano que está chegando. Com certeza, eu sei que a gente vai receber muita coisa boa também. Com certeza. E os brasileiros, assim, ansiosos. Chega o dia 1º, mas o dia 31 não chega para ver essa galera cantada. Afa, fala para a gente, como é que está sendo para você participar aqui desse ano novo, trazendo para os brasileiros daqui? E você sabe que a música brasileira, ela é bem quista, não só para os brasileiros, mas tem muito mexicano também, tem muito americano, inclusive, que já curte o pagode. Como vocês veem isso? Para a gente é um momento muito legal. Primeiro que o primeiro réveillon que a gente passa fora do Brasil e fazer festa para brasileiros. E saber que vai ter gente de outras nacionalidades que curtem o pagode, o samba, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa festa, de ter sido convidado para fazer. E a gente vai fazer um super show para a galera, com certeza. É isso aí, todo mundo esperando. Agora vamos pegar aqui o Carlinhos. Tudo bem? Tudo ótimo. Carlinhos, como é que está a expectativa para a noite? Ah, o melhor possível, né? A gente está, esse ano, passando um ano novo diferente, né? Que geralmente a gente passa no litoral, no calor, né? E a gente está vindo para cá, a gente está bem feliz. Estamos passando uma fase nova na nossa vida, né? Lá em São Paulo a gente mudou de escritório, estamos em escritório diferente. Vamos lançar um CD agora, depois do Carnaval também. Estamos preparando tudo isso. Então, esse fim de ano está vindo muita coisa nova. Então, a expectativa para 2012 é a melhor possível. É isso aí. Agora vamos falar aqui de novo, um pouquinho de novo com o Bruno aqui. Bruno, a gente sabe que a banda foi criada em 1998, 13 anos de carreira. Como que está esse sucesso? Era tão esperado esse sucesso, assim? Ah, não, assim, no início não. A gente fala 13 anos, assim, mas... Esse é o número da sorte. É, o número da sorte. Mas, assim, quando a gente se juntou, né, para fazer música, eu não tinha pretensão nenhuma de seguir carreira profissional, né? Nossa intenção era juntar os amigos e fazer um som para, né, para confraternizar, né, fazer festa. A gente começou a se chamar para tocar em alguns bares, algumas casas, e foi formando o público. E aí foi crescendo. E aí é claro que depois que a gente entra na carreira profissional, a gente sempre procura obter êxito, né, um sucesso, assim, de alguma maneira. A gente trabalha esperando uma resposta do público. E a gente está feliz da vida já com bastante tempo. E o nosso primeiro trabalho foi lançado em 2004, né, para o Brasil todo. E aí que a gente recebeu um carinho, assim, do povo brasileiro de todos os cantos. E a gente cresce, né, como pessoa. A gente conhece o nosso país inteiro, que é uma cultura muito rica. Cada canto do Brasil é de um jeito. Então, a gente aprende muito como pessoa, como músico. Isso tudo interfere no nosso dia a dia, né? E aqui também, aqui a gente encontra pessoas de todos os cantos do país, né? Com certeza. Então, isso é bom, ver o povo brasileiro unido, assim. É verdade. Agora vamos pegar o Felipe aqui mais uma vez. Felipe, a gente sabe que essa banda, o legal da banda de vocês, é que vocês têm a preocupação com o meio ambiente. Como que surgiu essa ideia? Porque você sabe que um artista tem a influência muito grande nas pessoas. Parabéns por esse trabalho que vocês fazem. Muito bacana essa visão, né, de ser importante. Ter que alertar as pessoas para o meio ambiente. Como que surgiu essa ideia? Surgiu em 2006, né? A OAK, uma empresa de educação e meio ambiente, trouxe a proposta para a gente. E o nosso principal foco é levar isso até o nosso público mesmo, né? Acho que não é ficar colocando, massificando a coisa, mas levar para o nosso público a consciência. Fazer um pouquinho o que a gente fazendo um pouco já é bastante, né? Mas começou em 2006 e a gente pretende levar o resto da vida como ideal de vida mesmo. Olha, é isso aí. Parabéns. Alemão, quais que são os projetos da turma aqui agora para 2012? Bom, na verdade a gente está finalizando um CD e a expectativa é muito boa, né? Porque a gente está quase dois anos já com esse CD e DVD, os cinco elementos. E a gente vem com elementos novos, né? Como sempre, a gente tenta colocar alguma coisa na nossa música para impressionar. O público sempre espera um som diferenciado do jeito moleque. Então a gente está nessa fase de entrar em estúdio e acabar as coisas que estão... Quer dizer que a gente já tem uns projetos durante esses dois anos que a gente vem desenvolvendo. Então, 2012 é um ano que promete, né? Se não acabar, né? Que falam que vai acabar. Ah, não. Olha, ninguém vem falar com essa história de o mundo acabar em 2012. Não, porque tem muito para viver ainda. Vai acabar e o CDD do Black vai sair. Todo mundo vai curtir, pode ter certeza. Vamos combinar assim, vai acabar as tristezas, vai acabar a guerra. É isso que vai acabar. Vai ficar só um mundo bem bacana para todo mundo aproveitar bastante. Gente, qual que é o recado que vocês querem... Fala um recado aí, Bruno, para todo mundo que está assistindo para os fãs. Bom, tem uma mensagem que eu trago que é sempre essa. Aproveite a vida sem pressa, faça tudo o que lhe interessa, pois não há nada e ninguém que lhe impeça. Com humildade, respeito, dignidade e fé, vamos que vamos, Brasil. E hoje a noite é nossa. Hoje a noite é nossa, sempre, sempre. Isso é importante. Não é nem minha nem sua, é nossa, né? Nossa, nossa. Olha, meninos, muito obrigada pela participação aqui no Vejo TV. E sucesso sempre para vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada.